Música Continuando a saudação Quero saudar aqui outro grande companheiro, irmão Que junto conosco Há quatro anos atrás Iniciamos a nossa trajetória A escolha desse espaço Para nesta noite Nós fazermos, realizamos a nossa convenção Foi por conta também Que este espaço É um espaço de luta É um espaço de batalha Que é o sindicato dos trabalhadores Onde representa O nosso companheiro Gilberto Onde representa o nosso presidente do sindicato Wilson e o companheiro Altino E este espaço Foi um espaço que deu vitória Que deu alegria Ao nosso município Porque foi ali Porque foi ali Naquela sala Sentado ao lado de Gilberto E de Altino Que fui convidado Para filiar-me ao PCdoB E naquela ocasião Saí do PSDB Filiei-me ao PCdoB E tivemos aí O resultado Da vitória Esmagadora E é esse PCdoB E é esse PCdoB Que hoje Continua firme Unido Junto conosco Partido Que com certeza Terá uma representação Nesta Câmara de Vereadores Quero saudar também De forma muito carinhosa Esse outro parceiro Que abraçou a minha campanha Há quatro anos atrás E que continua Abraçando Brigando Lutando Por nós Lá no quilombo do centro O companheiro A gente Que tem Um grande amigo Quero saudar Quero saudar Outro grande amigo Que aprendi a admirar Que é o nosso amigo Walter Funcionário Dedicado Da prefeitura E que também Preside um partido Que tem pessoas Importantes Para concorrer A eleição Na chapa Compracional De candidatos A vereador Isso demonstra O tamanho A grandiosidade Que nós Temos aqui Em nosso município Fazemos parte De oito partidos Colegados Que pertencem O partido Que nós pertencemos Na nossa chapa Temos aqui Como candidato A vereador Uma chapa Formada por PP E PSDB Uma outra Proporcional Formada por PHS PSL E PRB E mais uma chapa Com o PC do B PSC E o PSB No total De oito partidos Minha gente Como é bom Como é gratificante Como é Para nós Políticos Sabermos Que valeu a pena Valeu a pena As noites perdidas Valeu a pena Sair de madrugada E chegar em Salvador E ficar em porta De secretaria Em gabinete Até altas horas Aguardando ser atendido Pelo secretário Valeu a pena Porque nós Temos hoje Um município Que verdadeiramente Este município É respeitado Por todos os Brejoenses E respeitado Por toda a região Por toda a Bahia E por que não dizer Por todo o país Por todo o nosso Brasil Um município Que no índice Do Firjan Nós fomos avaliados Como o Trigésimo segundo Município Mais bem Administrado Do estado Da Bahia Município E dentre Os mais de 5 mil Municípios Que é o nosso país Nós estamos Numa colocação De 1.800 Deixando mais de 3 mil Município E no Vale Do Jiquiriçá Ao lado De Bahia Foi o município Também Mais bem avaliado Administrativamente Mas tudo isso Não é conta Só da administração Da pessoa Do prefeito Tudo isso É por conta De parcerias Tudo isso É por conta Do parceiro Juvando E também Da Câmara De vereadores Que nesse momento Não poderia deixar De ressaltar Esta Câmara Que hoje Continua unida Junto conosco Com oito vereadores De mandato Vereadores Que tiveram O compromisso De recusar A proposta Indecente De receber 300 mil reais Para poder Voltar contra As minhas contas Para impugnar A minha candidatura Mostrando Mostrando A responsabilidade Mostrando O caráter Mostrando O amor A brejões Vereadores Que hoje Com certeza Sentem Orgulho De estar Naquela Câmara Sentem Orgulho De fazer Parte Da nossa Bancada Sentem Orgulho De estar Junto Dessa Administração Então Gente Eu quero dizer A vocês Que brejões Vivem um processo Diferente Brejões Vivem um processo Da verdadeira Renovação Uma Renovação Onde não se Cabe mais Políticos Que não Têm Responsabilidade Políticos Que administram Com o chicote Na mão Políticos Que não Respeitam E não Têm Responsabilidade Com a Administração E com o povo Político Que com certeza Não tem A democracia Na sua cabeça E nós Vivemos um governo Totalmente Democrático Um governo Que não há Perseguição Um governo Que governa Para pobre Rico E todos Na população Da nossa cidade Um governo Que tem um povo Mesmo Contra Que tem A tranquilidade De procurar O secretário De procurar O prefeito Porque sabe Que não será Maltratado E sabe Que será Atendido E esse cidadão Esse cidadão Esse cidadão Com certeza Com certeza Começa a reconhecer O trabalho Desenvolvido Aqui em nosso município Porque nós Ganhamos Porque nós ganhamos Esta eleição Com 53% Na eleição De 2008 E hoje As pesquisas Demonstram Que nós Ganharámos Ganharmos Eleição No quadro De hoje Com mais de 70% Dos votos Válidos Da nossa E esse E esse Mais de 70% Representa Que nós Ganhamos Mais de 20% De eleitores Que não Votaram Conosco Na outra eleição E tudo isso Representa O reconhecimento E nos dá O credenciamento Para disputar A eleição De novo Nesse ano De 2012 Eu Eu Tomei uma decisão Em março Disse a minha mulher Paloma Se Vou fazer uma pesquisa Se a minha administração A nossa administração Não estiver bem avaliada Com menos de 50% Eu não sairei Candidado Porque todo Esforço Que eu fiz Toda Administração Que nós tivemos O povo Não avaliou bem Então Eu vou recuar E vou avançar No momento certo Porque o político Tem que ter a inteligência De avançar No momento certo E recuar Também No momento certo E quando fiz a pesquisa Em março Nós tivemos A alegria De ter Naquela ocasião 58% De intenção de voto E daí Desse 58% Nós fomos para 64% E agora na última Chegamos a 70% De intenção de voto Tenho certeza Tenho certeza Tenho certeza Que tudo isso É o cuidado É o carinho Que nós temos Em cada canto Desse município Seja no quilômetro 100 Quando nós tivemos O cuidado De lá Construir Uma creche Para 120 crianças E por que não em brejões Porque nós temos também A sensibilidade E o olhar De enxergar Que no quilômetro 100 A vulnerabilidade social É muito maior Do que aqui na sede Do nosso município Mas não deixamos De cuidar Da sede Porque nós reconstruímos Aquela creche Que qualquer pai E qualquer mãe Tem orgulho De levar o seu filho Para estudar Quando nós tivemos O carinho E o cuidado De melhorar A escola João Evangelista Que era verdadeiramente Discriminada Até pelos moradores Dos próprios bairros Porque não tinha As instalações Adequadas O espaço físico Adequado Para que as mães Levarem seus alunos E lá nós fizemos Uma escola Que não deve A escola nenhuma De qualidade No estado da Bahia Quando nós tivemos O carinho De também aqui na sede Realizar o sonho Do brejoense Que é ver A nossa cidade De cara nova Com a entrada Belíssima Sendo elogiada Quem é o brejoense Que não gosta De chegar Uma pessoa de fora E a pessoa comentar Como o brejoense Está diferente Como o brejoense Está bonito E foi isso Que foi dito A todos E a todas Neste São João Que vieram Para nos prestigiar Para nos visitar Quem é brejoense Que não queria ver Uma praça Para que pudesse O cidadão Do Manoel Dutra Do Montirão Do Monte De cada esquina De cada esquina Desse município Da nossa cidade Ter o espaço Para ali Sentar Se divertir Um banco Nós tínhamos Uma praça Que nem sequer Um banco Se tinha para sentar E hoje Nós temos Uma praça Com quiosque Dentro em breve Com fonte luminosa Com anfiteatro Para apresentação Da nossa riqueza cultural Então gente Tudo isso É o resultado Da pesquisa É o resultado De uma administração Que não olha Só para as grandes obras Olha também Para o povo Da zona rural Onde nós temos aqui Um secretário De agricultura Que tem a sensibilidade De enxergar E buscar Para o nosso município Programas importantíssimos Como é o PAA O programa de aquisição De alimentos Onde terá Dentro em breve 75 famílias Perdoe 150 famílias Recebendo Cada uma 500 reais Para fornecer O seu produto Agrícola Produzido Onde será entregue As famílias carentes Do nosso município Secretário Prefeito Que teve também A sensibilidade E a responsabilidade Acima de tudo De cuidar Do programa Nacional De alimentação Escolar Que é o PNAE Onde são Empregados aqui Mais de 30% Onde temos Mais de 80 famílias Da zona rural Fornecendo Merenda escolar De qualidade Em nosso município Merenda escolar Que não tem Na região Igual A nossa aqui Na nossa terra A administração Que tem o carinho E o cuidado De olhar Pelas grandes obras E olhar Para os mínimos detalhes Como é O beco De seu francisquinho Que está ali Sendo calçado Porque nós temos A sensibilidade De enxergar O pequeno detalhe A administração Que com certeza Continuará cuidando Deste município Com amor E com carinho E não com interesse Próprio Com interesse De enriquecimento Próprio E é por isso Que eu vejo Nesta noite Pessoas e famílias Famílias Que com certeza Que tem amor Vocês da família Da família Prejoense Verdadeiramente Prejoense Com certeza Poderíamos contar Para nessa campanha Nós fazermos A maior vitória Que a história Do nosso município Que implantou Aqui em nosso município Um programa Igual ao programa Boça Família Onde nós temos aqui O programa Renda Cidadã O nosso adversário Eu não faço política Todos vocês Que me acompanham E os que estão chegando Sabem que Não faço política Com agressão Não faço política Com xingamentos Porque com certeza O povo quer ouvir Proposta O povo quer ouvir Projeto O povo quer ouvir Melhor condição De vida Oferecida A sua família E isso é o que Nós faremos Nessa campanha Seremos o exemplo De uma eleição Decente De uma eleição Que não precisa Nenhum de nós Xingar O outro lado Não precisa Nenhum de nós Fazer ofensas Na verdade Nós vivemos Em uma família só Se formos buscar A árvore genealógica Em nosso município Todos nós somos parentes D hooks Ducks 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 Ducks